Música Olá crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, sou instrutor de robótica da Made By E hoje nossa aula, a gente trouxe algo diferente Viemos com a semana maker, tá bom? Então a gente vai estar montando o projeto E a gente espera que vocês montem também e enviem pra nós, tá bom? Oi pessoal, hoje a gente está gravando uma aula pra semana maker E essa aula a gente vai fazer um robô usando palitos de picolé Vocês vão notar que nessa aula a gente usa um motorzinho que a gente costuma usar na robótica Mas você pode estar substituindo esse robô por um carrinho Pode pegar um motorzinho, um carrinho velho que você tem de controle remoto Ou qualquer coisa que você quiser usar no lugar desse motor, tá bom? Não é obrigatório usar todos os materiais que a gente apresentou E você pode usar sua criatividade pra estar fazendo um robô parecido Certo crianças, agora vamos dar início à montagem do nosso robô Primeiro a gente precisa conhecer o que nós vamos utilizar Aqui nós temos duas rodinhas e um motor Ele está se mexendo A gente vai utilizar uma cola Uma bateria aqui, como vocês podem ver Também a gente pode estar usando pilha, tá? Não só essa bateria E aqui a gente comprou um saquinho de palitos de picolé Pra estar realizando a montagem aqui do robô Tá? Bem simples Pra começar a gente já adiantou aqui essa parte A gente utilizou cinco palitos aqui E cortou dois pra dar suporte aqui embaixo a essas peças, tá bom? Então vocês podem ver A gente colou E pronto Ficou assim E ele está bem sustentável E a gente repetiu o mesmo processo nessa parte Mas colou dois Mais dois aqui E aqui a gente vai estar encaixando no motor, tá? E aqui são os outros materiais que nós vamos estar utilizando Certo crianças Aqui a gente vai realizar a montagem do suporte Onde vai ficar a nossa bateria, tá bom? Pode ir lembrando que também pode ser uma pilha Primeiro a gente precisa fazer uma marcagem aqui Colocar Eu já fiz um risquinho aqui Só pra ter ideia de onde vai ficar a bateria Eu vou cortar E aqui ó É só reforçar pro lado E pro outro ele parte, tá bom? Vou repetir o mesmo processo Com os outros palitos Primeiro Eu faço a medição E depois Eu parto ele, tá bom? Mesmo processo com o tesouro Ficou lembrando que são quatro desses, tá? O outro forte está bem Resistente Pronto, após cortar todos os pedacinhos Nós vamos pra colagem, tá bom? Vou pegar aqui a cola Só passar aqui nesse Lembrando que ele precisa estar bem alinhado aqui, ó Na hora de colar, tá? Só pressionar agora Agora vamos colar o resto Como vocês podem ver Esse é um passo bem simples, tá gente? Bom, crianças Iniciando agora a próxima parte Que é o suporte do motor Nós vamos estar marcando No mesmo modo Que fizemos no No outro suporte Primeiro a gente marca Eu já fiz aqui a marcação E depois É só passar ele aqui O palito Inivindo Depois faz a mesma coisa São dois desses, tá? Passou, deixa ele bem alinhado E agora Colando o último E no modo Cuidado pra não colar não, tá gente? E só passar ele lá O suporte ele tá suíto E ele tá bem resistente Como vocês podem ver Certo pessoal Continuando aqui O que o João já fez Ele colou aqui As partes dos palitos Pra deixar mais resistente Essas duas bases Primeira coisa Que a gente vai fazer É colar Essa base aqui Mais fina No nosso motor Então o que a gente vai fazer Vai vir aqui Passar um pouco de cola Pode estar usando cola quente Também, tá pessoal? Pra fazer esse projeto Ou a cola que vocês Acharem melhor De fazer Tá? Tá encaixando aqui Fazendo um pouco de força Pra fixar E aguardando ela secar Bom pessoal Depois de ter colado Essa parte aqui No motor A gente vai precisar De usar mais Dois palitos de picolé E a gente vai usar aqui Dois pedacinhos Já que eu cortei aqui E um palito Pega um palito Corta dois pedacinhos E a gente vai estar Colando aqui Novamente Pra dar uma reforçada No nosso suporte Porque Essa parte aqui Pessoal Ela vai servir Pra gente dar apoio Ao nosso robô E pra ele ficar em pé Dessa maneira aqui Tá bom? Então Vou colocar aqui Dois palitos Fazer a marcação aqui Dois palitos Certo Certo Vou pegar aqui A cola Passar aqui Feito isso Eu venho onde eu marquei E encaixo Faço uma abração Pra ele colar bem E vou colocar mais um Aqui em cima Pra A gente fazer uma coisa Bem investida No final Que vocês vão ver Tá bom? Coloquei do lado contrário Se eu coloquei em cima O outro Coloquei aqui Aqui por baixo E agora Eu acredito que já está pronto O nosso suporte A gente pode estar escolhendo Se deixar ele Um pouco mais em pé Um pouco mais baixo Mas Antes de fazer isso A gente vai vir com aquela Primeira base Com cinco palitos Que o que o João fez Que ela vai servir pra gente Encaixar a nossa Bateria aqui em cima Tá bom? Ou pilha Você pode estar usando A forma de De energia Que você quiser Tá bom? Vou passar uma cola Aqui na base E vou Colar Aqui Bom pessoal Depois de ter colado aqui A base pra nossa bateria A gente vai estar colando O suporte Pro nosso carrinho Conseguir ficar em pé Desse jeito Certo? Porque se a gente não usar isso Vai andar se arrastando E a gente não quer isso Então o que é que eu vou fazer? Eu vou passar um pouco De cola aqui Passar um pouco De cola aqui E vou estar fazendo A colagem aqui Bom? Após colar O nosso Robôzinho Vai ficar mais ou menos Desse jeito Aqui Agora a gente precisa Fixar a nossa bateria Aqui É... Eu vou estar usando Esparadrapo Pegando um pedacinho aqui Peguei aqui o esparadrapo Vou estar colando ele aqui Fazer uma volta Colar ele aqui Feito isso Já consigo deixar A minha bateria presa Só pra ela não escorregar Nem pro lado Nem pro outro Tá bom? Agora A gente tem uma parte Bem delicada aqui Porque A gente precisa conectar Esses dois fiozinhos A gente tem que conectar Um em cada É... Extremidade aqui Da bateria Eu já separei aqui Um pedaço do Do esparadrapo Pra... Porque a gente vai fazer A colagem aqui Vai estar fazendo Um emendo Pra poder os fios Entrarem em contato Com a bateria Mas é importante A gente fazer Esse teste aqui Primeiro Porque a gente tem que ver Se a roda Ela vai girar Pra frente Ou pra trás É... Dependendo da posição Que eu boto Esses fios aqui Se eu colocar invertido Ela pode girar Pra trás E se eu colocar assim Ela vai Pra frente Então eu vou estar Fazendo o teste aqui Só pra gente ver Qual a direção Que vai rodar Vou levantar aqui Pra ele não andar E aqui eu já vejo Que ele está rodando Pra frente Certo Então o branco É aqui E o amarelo Do outro lado Vou estar fazendo Desse jeito E deixando O amarelo Aqui meio que solto Porque a gente Vai querer desligar Ele uma hora Porque a partir Do momento Que eu encaixar Ele aqui Ele já vai andar Vou fazer só um teste Aqui pra vocês verem Ó Tá vendo E a gente nunca é isso A gente tem que deixar Ele meio solto Aqui Porque Já já A gente vai botar Ele no chão E vai fazer O teste final Tá bom Bom pessoal E antes da gente Finalizar aqui Fazendo aquela parte Que eu falei De fixar o fio A gente vai estar Dando uma incrementada Colocando Uns olhinhos Aqui nele Vamos botar Isso aqui E esse outro Aqui Ó Aqui ele só tem olhos Tá bom Mas se vocês quiserem Vocês podem estar fazendo Uma boquinha nele Colando algum adesivo Aqui Personalizando O seu Certo Então vamos lá Pro teste Depois de fixado Aqui ó Ele já está funcionando Tô abitado no chão Agora É isso crianças Espero que vocês tenham gostado Da nossa aula maker Tá bom É robótica É made by Ele já deu Opa Ele já Opa Ele já Opa Ele já Agora Opa Opa